Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo, então, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o modo por tempo limitado que voltou hoje no jogo, o modo Encontros Imediatos. Ele voltou na playlist de duplas e olhem só a descrição do modo. Combate corpo a corpo com espingardas e mochilas a jato. Para usar uma mochila jato, toque duas vezes no botão de pular para decolar. Segure o botão para aplicar propulsão e não se esqueça de pousar antes de ficar sem combustível. Então, tá aí esse modo por tempo limitado que tem disponível a mochila jato, um item que eu sei que muita gente gosta. Então, nesse modo tem basicamente espingardas e a jetpack. Então, se você gosta desse modo, aproveite enquanto ele se encontra disponível aí no jogo no momento. E olhem só, uma notícia muito importante para comentar hoje com vocês é sobre uma nova promoção aí para quem possui aparelhos One Plus. Essa promoção foi anunciada hoje e quem possui uma série de aparelhos One Plus pode conseguir uma dança gratuita dentro do Fortnite, exatamente. Olhem só o que diz lá no site deles. One Plus Fortnite Bangra Bug Emote. Então, essa dança se chama Bangra Bug. Então, se você tem algum aparelho One Plus, que eu já vou comentar mais pra frente, você já pode pegar hoje na sua conta essa dança. E pra você fazer isso, basta você seguir esses três passos aí da tela. Primeiramente, é só você logar na sua conta One Plus. Depois, você encontrar o número e-mail do seu aparelho e também o número PCBA. E você verifica o número aí no site One Plus. E terceiro, o último passo, você vai receber o resgate, o código no caso da sua dança por e-mail. É só você resgatar aí pelo site da Epic Games e pronto. Você já consegue uma dança gratuita na sua conta. Aí você me pergunta, Vagabes, Mas é todo mundo que possui algum aparelho One Plus pode pegar essa dança no Fortnite? Na verdade, não. Somente certos aparelhos que, no caso, são esses aí. Olhem só. Qualquer pessoa que tenha comprado algum aparelho One Plus 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 6T McLaren, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G McLaren, 8, 5G, 8 ou 8 Pro, podem pegar essa dança gratuitamente na conta, seguindo esses passos que eu acabei de falar pra vocês. Quem possui uma versão mais antiga, né, do One Plus 3, no caso, não consegue pegar a dança, ok? Por isso, se você conhece alguém que possui algum desses aparelhos, mande esse vídeo pra essa pessoa, com certeza. Ela vai ficar muito feliz em saber dessa notícia, afinal, é uma dança gratuita no Fortnite. E lembrando que na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site do One Plus pra você entrar nesse espaço certinho. Assim você consegue resgatar sem dificuldade nenhuma a sua dança gratuita no jogo. Claro, somente se você tiver algum dos aparelhos elegíveis que eu comentei agora há pouco aqui nesse vídeo. E, rapaziada, como hoje é quinta-feira de manhã, então, foi liberado os desafios da quarta semana dessa temporada, tanto os desafios comuns, né, da semana, como também o desafio do Aquaman. Então, se você tiver alguma dificuldade em resolver esses novos desafios, dá uma passada aqui no canal. Hoje mais cedo, eu já postei vídeos dando dicas para vocês de como resolver todos os novos desafios. Só que tem um desafio, né, que foi lançado hoje que está bugado, que é o desafio de você coletar anéis flutuantes no parque agradável. Só que a Epic Games já está ciente desse bug, olhem só o que eles escreveram no Twitter. Sabemos do problema que alguns jogadores estão tendo para coletar os anéis flutuantes no parque agradável. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. Então, se você está sofrendo com esse bug, não está conseguindo, né, coletar os anéis flutuantes no parque agradável, né, fique ligado que o bug vai ser corrigido o mais rápido possível. E aproveitando aqui esse assunto de bug, ontem foi desabilitado temporariamente as passagens secretas. Olhem só o que eles escreveram aqui. Devido a um problema, nós desabilitamos temporariamente a habilidade de viajar com passagens secretas. Atualizaremos vocês quando o problema for resolvido. Até o momento, esse bug não foi corrigido ainda, ou seja, no momento, as passagens secretas estão desabilitadas na sua partida. Então, está aí o aviso para vocês. Assim que esse bug ainda for corrigido, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E galera, lembrando vocês que hoje estamos a exatamente uma semana do lançamento da skin secreta dessa temporada. Quer dizer, né, não é mais secreta, afinal, todo mundo sabe desde o início dessa temporada que a skin secreta é o Aquaman. E é previsto que a skin do Aquaman finalmente vai ser liberada oficialmente no jogo na próxima quinta-feira, no dia 16 de julho. Então, se você está muito afim de pegar a skin do Aquaman na conta, fique ligado, a skin vai ser lançada já na próxima semana. E como eu já comentei no canal com vocês, de acordo com vazamentos, na próxima semana também, já que a skin do Aquaman vai ser liberada, vai aparecer no mapa a cidade dele, que todo mundo está ligado, é a cidade de Atlântida. E eu já mostrei para vocês também que essa cidade vai ficar lá perto, né, do tubarão, lá perto do farol, e a cidade aparentemente vai ser bem grande, como dá para ver na tela. Então, de fato, a skin do Aquaman vai ser lançada na próxima semana e tem grandes chances que essa cidade vai aparecer no mapa também, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado ainda. Se tiver outras informações a respeito da cidade de Atlântida, eu atualizo vocês aqui no canal. E ainda falando sobre esse assunto aqui de data, de lançamento e tudo mais, uma novidade muito interessante dessa temporada, com certeza, são os carros, né, os veículos que ficarão disponíveis para a gente utilizar, né, muito em breve no mapa, sendo eles carros comuns, camionetes e também caminhões. E de acordo com vazamentos, esses carros estarão liberados para a gente utilizar no dia 21 desse mês, numa terça-feira. Então, se chegar mais próximo da data e tiver outra atualização sobre esse assunto, como sempre, né, eu atualizo vocês aqui no canal também, mas eu, sinceramente, estou muito ansioso para essa novidade dos veículos, porque, na minha opinião, eu acho que vai ser muito divertido mesmo. E só para encerrar aqui esse assunto dos veículos, uma coisa que todo mundo já está ciente é que a gente vai ter que utilizar gasolina nos carros para poder andar com eles dentro do mapa. E, tipo assim, eu já mostrei para vocês que no mapa do jogo, né, tem espalhado pelo mapa inteiro esses pequenos galões de gasolina que a gente vai utilizar, né, para abastecer os carros, só que, de acordo com vazamentos também, a gente vai poder utilizar os próprios postos de gasolina, né, que faz total sentido para abastecer os carros, tá ligado? Como dá para ver na tela, essa bomba de gasolina vai ficar, né, localizada em todos os postos de gasolina que tem pelo mapa, e a gente vai poder utilizar os postos para abastecer os veículos aí também. E, manos, olhem só, agora mandando de assunto, eu quero falar sobre essa concept postada lá no Reddit pelo usuário chamado NinjaSom. A ideia dele é de uma novidade nas máquinas de aprimoramento, que eu achei uma ideia bem interessante, sendo bem sincero com vocês, porque todo mundo está ligado que na última atualização massiva da versão 13.20, a Epic Games colocou no jogo a máquina de aprimoramento portátil, e a Epic Games vem com frequência até, né, modificando algumas coisas dessa máquina de aprimoramento, colocando mais opções, né, para a gente modificar as armas, substituir e tudo mais. E as máquinas estão no mapa desde o lançamento do capítulo 2, só que até hoje a gente só pode modificar ou substituir algumas armas do jogo, e não itens de cura, tá ligado? E a ideia desse cara, né, como dá para ver na tela, é exatamente essa, a gente poder modificar, aprimorar no caso, itens de cura também. E nessa imagem ele colocou como exemplo a gente transformar o mini escudo em um escudo de 50. Claro que na teoria não vale a pena a gente trocar, né, três mini escudos por um escudo normal, só que depende muito da situação do seu jogo. Se você tem, por exemplo, dez mini escudos na mochila, você não vai querer carregar todos, né? Então você pode trocar três mini escudos por um escudo normal, ou fazer outra mudança de aprimoramento, tá ligado? Substituir bandagens por um medkit e assim por diante. Na verdade, acho que já está na hora da Epic Games colocar nas máquinas de aprimoramento essa opção, né, para a gente poder aprimorar itens de cura também. Mas enfim, né, apenas uma sugestão, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei aqui é sobre o pacote dos agentes duplos e também o pacote da picareta do conjunto. Bom, esse pacote já foi vazado algumas atualizações atrás e ele vai ser lançado na loja muito em breve, porque agora, né, como vocês vão ver no vídeo, foi vazado pelo Likker Kemo, como que vai ficar a aparência desses dois pacotes, né, tanto das skins como também das picaretas dentro da própria loja do jogo. Enfim, conferem só o vídeo aí. Então, vamos lá, né, como vocês vão ver no vídeo. Então, pelo jeito, esses dois pacotes vão ser lançados muito em breve, só que um detalhe importante, né, como deu pra notar, não foi vazado ainda o preço dos dois pacotes. Só que tem alguns Likkers comentando que os dois pacotes vão ser vendidos por V-Bucks na loja e não por dinheiro real. Mas por enquanto, claro, isso ainda não é 100% confirmado. Então, se você gostou desses dois pacotes, né, fique ligado, eles vão aparecer na loja muito em breve. Lembrando que o pacote das três skins, aí o pacote Agentes Duplos, contém a versão Sombra e Espectro, tanto do Curinha como também do Agente do Caos, e a skin da Rush, um pacote, né, que pelo jeito o pessoal gostou muito. Então, assim, né, que o pacote foi oficialmente lançado, eu comento, né, sobre isso aqui no canal com vocês também, mas já fique preparado pelo jeito o pacote pode aparecer a qualquer momento aí na loja do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você conhece alguém, né, que possui algum aparelho OnePlus que eu comentei no vídeo, que faz parte da promoção, pra todo mundo ficar sabendo dessa novidade, que pode conseguir uma dança gratuita dentro do Fortnite, uma parada bem interessante, com certeza, é só seguir os passos, né, que eu comentei no vídeo, acessar o link aqui da descrição do vídeo e pronto, você já consegue, né, uma dança gratuita na conta, uma parada muito bacana mesmo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!